Vamos voltar a falar sobre aquela polêmica lá no Vera Arruda. A Associação Comunitária de Loteamento dos Moradores do Estela Mares fez hoje um seminário sobre a questão lá do Corredor Vera Arruda. Quem acompanha a cidade já viu essa polêmica nos últimos dias. A SMTT está tentando, inclusive, facilitar o trânsito na região e, para isso, sugeriu abrir quatro ruas no Corredor Vera Arruda. Os moradores são contra. Vamos acompanhar a reportagem do Alain Garcia. A professora de Arquitetura e Urbanismo da UFAO trouxe os alunos para assistirem o seminário. Caroline considera a discussão importante e quer que os estudantes aprendam a debater mobilidade urbana. Tem sido um tema que está chamando a atenção toda a cidade e, no curso de arquitetura, a gente tem uma disciplina, que é de projeto de urbanismo, em que a emenda é exatamente pensar, conceber espaços urbanos, readequar com ênfase na mobilidade. A gente vem discutindo a cidade e é preciso realmente planejar antes de conceber esses espaços. A gente tem sido falta desse espaço também de discussão na cidade. Não só a sociedade foi convidada, mas também órgãos públicos, como o Ministério Público do Estado de Alagoas, que instaurou o inquérito para analisar a abertura do Corredor Vera Arruda. O Ministério Público está fazendo a sua parte, digamos, diante dessa demanda, colhendo oficialmente todas as informações. Exatamente por se tratar de uma questão que a gente chama de conflito de interesses difusos, legítimos, de partes da mesma sociedade, o Ministério Público haverá de fazer essa análise dentro da melhor visão possível para o que seja mais interessante para a própria sociedade. A SMTT apresentou recentemente o projeto de abertura do corredor. Muita gente não concorda com a intervenção. O seminário foi para apresentar soluções sem mexer no trânsito da região. Vamos pegar o resultado desse seminário e na semana que vem vamos reunir outros técnicos, porque tem muita gente querendo participar, não dá para encaixar aqui. Vamos fazer uma mesa redonda de técnicos que querem contribuir, consolidar, né, essa nossa posição, enfim, e levar à audiência pública que deve ser marcada na próxima semana. Que as cidades não estão abrindo rua para carro. Está abrindo espaço para as pessoas. Pois é, a gente vai continuar acompanhando essa discussão. Já trouxemos, inclusive, o que diz a SMTT. A SMTT apresentou esse projeto, você está vendo aí na tela, mostrando que das 15 ruas, apenas 4 seriam abertas e não totalmente abertas. Teria um período, principalmente à noite, até no outro dia de manhã, pelo menos 12 horas das 7 da noite até as 7 da manhã, com proibido a circulação de carros no local. E o objetivo da SMTT foi explicado, é basicamente tentar melhorar a fluidez para os corredores de ônibus, que tem muitos ali na região. Toda discussão é válida, é importante ouvir todos os lados, inclusive haverá essa audiência pública, como nós falamos, na Câmara Municipal de Maceió. Vamos continuar acompanhando, porque a polêmica, você sabe que é grande, né?